Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Não te esquecerei Você é minha vida Tudo o que sonhei E quis para mim um dia Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre o que nós iremos ser 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 A CIDADE NO BRASIL